A competição terá a participação de 10 times e será disputada em pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando em turno e retorno. A grande final vai ser realizada entre o vencedor do turno e o vencedor do retorno, em dois jogos. Caso o mesmo time vença os dois turnos, este automaticamente é declarado campeão. Além de Joinville e Ibirama, na primeira rodada, se enfrentam Chapecoense Internacional, Figueirense e Brusque, Criciúma e Havaí e Metropolitano e Cambureu.